Quatro ganhos são muito bonitos, o sinaleiro pardo, muito bonito mesmo, cumprindo o criatório Júnior em Cardoso, em Garanhões, os animais são muito bonitos, sinaleiro mesmo, pardo, puro, uma beleza, estou muito feliz aqui, é o lugar deles fazer os banhos deles e a festa deles, estou muito feliz mesmo, são quatro ganhos muito bonitos, fui muito bem atendido por ele e seus familiares, agradeço, fiquei muito feliz, são uma raça de ganhos muito bonitos, sofão, agora é só curtir e cuidar, com muito cuidado, muito lindo mesmo, mais de pertinho, olha lá, olha lá, olha lá, se é grafite aqui é fácil, mas muito bonito os animais, Obrigado Júnior em Cardoso, valeu amigo, fui!